Vambora pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou fazer um unboxing, vou fazer uma abertura dessa caixinha aqui, desse kit de canetas Uni Fine Line, certo? Então antes, pra isso, pra fazer o teste com essas canetas, eu vou precisar primeiro fazer um desenho, certo? Então bora fazer um desenho. Então eu fiz esse desenho, na verdade, eu quis fazer um cartoon do Andy Warhol e saiu meio que um Ben 10 bem louco, né? Ele saiu um Ben 10 bem escabelado. Importante que vocês entenderam qual foi a intenção, certo? E agora eu vou abrir esse kit da Pin Fine Line, vamos ver o que mais informações tem aqui. Caneta técnica resistente à luz e água, ponta de poliéster, ou seja, ela é boa para pintar com posca ou pintar com cupique também, porque ela é resistente. Tem 5 unidades e aí tem uma de cada tamanho, uma de cada ponta, certo? Tem uma 01, uma 02, 03, 05 e 08. Eu quero testar cada uma delas e mostrar pra vocês pra ver onde eu usaria esse tipo de caneta. São as canetas, uma das que eu mais uso, assim, algumas pontas, né? Vamos fazer o teste agora. Então vamos lá. Começando pela menor, certo? Pela ponta mais fina, que seria essa 01. Então a Fine Line da Uni, a 01. Olha a pontinha dela, gente, ela é bem fininha mesmo. Bem fininha, deixa eu ver. Caraca. Essa então é a 01. Eu acho que inclusive tem uma mais fina que essa. Depois eu mostro pra vocês. 01, aí vamos pra 02, pra ver o detalhe, como que ficaria o detalhe. Eu gosto bastante da 02. Eu gosto bem da 02, porque ela dá firmeza. Essa 01. Apesar que também, né? Tá bem legal essa 01. Vamos para 03. Como seria 03? 03, geralmente eu uso nos meus vídeos, gente. É a que eu mais uso, porque para fazer contorno, quando são detalhes internos, por exemplo, olho, nariz, eu gosto muito de fazer com a 03, porque eu consigo dar forma para ela, eu consigo dar espessura para a linha. E, para mim, isso é muito importante. Depois eu mostro para vocês como que eu faço. Essa é a 05, a pontinha já é mais grossa, tá vendo? Deixa eu pegar da 01 para a 05, para vocês verem a diferença. Ó. 01 para a 05. Já tem uma diferencinha bem boa, né? Aí, a 05 já é mais grossinha. Gosto bastante também. Estou até pensando agora em começar a fazer com ela. Os contornos internos, quando for desenho nesse tamanho, eu acho que fica legal. E essa é a 08. Ah, já é mais gordinha. Eu queria bem, eu não sei nem se tem essa Uni, só que eu queria com ponta brush. Será que deve ter? Vou pesquisar depois. Bem legal. E a Uni é boa, gente, porque ela não borra, né? Eu acho uma caneta firme, né? E ela não fica borrando assim no desenho. Mas aqui dá para ver bem a diferença de todas elas, ó. Das pontas, né? Ó como essa 01 ela é bem fininha. E como essa 08 já era mais grossa. Deixa eu mostrar a 0.05 que eu tenho, que também é da Uni, ó. Não veio nesse kit, mas eu gosto bastante também. Eu só acho que a ponta dela é tão fina, mas tão fina, mas tão fina, que às vezes em alguns pontos, ó, deixa eu ver. Ó, eu estou riscando e não sai, tá vendo? Aí se eu viro a caneta, sai. Vai entender? Mas eu acho que é meio para você desenhar de heladinho, sei lá. Ó, essa é a 0.05. Quando tem uma coisa muito, 0.05, né? Muito, muito fininha para fazer, eu uso ela. Então, assim, eu indico que vocês tenham esse kit, justamente porque dá para vocês trabalhar em várias técnicas e vários detalhes de desenho, né? Se você precisa de uma ponta mais fina, bem fininha, né? Você vai seguindo a sequência ali. E eu gosto muito da Uni. Bom, eu vou fazer esse desenho com algumas canetas, até para a gente ver a diferença de uma para a outra. Ó, aqui eu falei que é a 0.3, deixa eu colocar em ordem aqui, ó. Não vem essa 0.05, mas eu vou deixar aqui. Colocar na ordem. E aí vocês vão ver o que eu comentei em relação ao detalhe, né? Aos contornos que eu faço, ó. Geralmente eu quero fazer esse contorno. Se eu não uso o brush, que é aquela ponta mais pincel, o que eu faço? Eu puxo aqui, ó, um detalhe do desenho para baixo e eu quero deixar com uma gramatura um pouco mais forte, né, no desenho. Aí eu puxo mais uma para baixo. Eu acho que a 0.3 é uma ponta boa para fazer isso. Porque ela é fina e eu consigo fazer um bom contorno e também preencher se eu quiser. Consigo fazer preenchimento com ela. E eu gosto bastante do preenchimento com ela também. Eu não gosto de gastar muito, né? Porque no preenchimento, quando eu vou pintar essa parte interna aqui, eu acho que gasta muita tinta. Então eu acabo usando, de repente, uma ponta mais grossa. Mas eu gosto bastante. E agora eu vou tentar fazer um teste na outra orelha, ó, com uma 0.8, para ver qual que seria a diferença desse contorno, né? O que eu precisaria fazer, ó. Porque ela já fica bem mais grossa, tá vendo? A única diferença para mim seria que eu não ia deixar tanto espaço interno, eu ia deixar um espaço um pouco menor, porque ela já está meio que preenchida com a outra parte, tá vendo? Então acaba, às vezes, até fazendo o preenchimento junto com a linha, né? Ó, legal. Gostei também. Eu tenho mais firmeza com a 0.3, eu acho que eu estou mais acostumado, né? Mas a 0.5, a 0.8 ficou boa também. Vou fazer aqui, ó, uma orelha com uma 0.8 e do outro lado com uma 0.3, para a gente ver se no detalhe final tem diferença. Vou fazer com a 0.3 aqui agora. Não sei, acho que fica mais delicado, né? Tá vendo como demora muito mais para pintar, justamente porque a ponta é mais fina, né? E eu consigo deixar pontas mais finas, bem mais finas também, né? Então se eu quero deixar essa pontinha mais fina e aqui eu vou engrossando, com a 0.3 eu consigo fazer, com a 0.8 não fica tão bom, né? Ó, 0.3. Tá vendo? A pontinha eu consigo deixar mais fina do que a 0.8. Deixa eu pegar uma 0.8 para ver se eu consigo pintar. Essa parte aqui é mais fácil. Ah, muito mais. Então eu consigo fazer a linha com uma e pintar com outra. Ou seja, deu match. Ó, que maravilha. A 0.3 com a 0.8 se complementam. Olha que incrível. Eu consigo pintar com mais facilidade. Então a parte interna para a 0.8, claro, né? Por ser mais grossa, ela é muito melhor. Mas aí é interessante vocês irem adaptando aí com a realidade de vocês. O que vocês gostam mais, qual que é o estilo, né? De desenho que vocês fazem, né? Para esse tipo que eu estou mostrando para vocês. Ó, a 0.5 é um intermédio, né? Bom, não precisa nem dizer isso, né? Porque... Mas a 0.5 também é legal porque você consegue contornar e também pintar. Porque ela já é mais grossinha também. Gostei da 0.5, hein? Gostei bem da 0.5. Possivelmente vou começar até a fazer um ajuste ali. Ao invés de usar a 0.3, que é muito fina. Tá. Aí aqui, eu vou usar essa 0.2 para deixar um detalhe mais fininho aqui na ponta. Nessa pontinha de baixo, quero deixar um pontinho mais fino. Ah, com a 0.3 eu já consigo deixar mais do que com a 0.3, né? Já dá outro acabamento. Percebem que às vezes a gente olha um kit e você fala Putz, mas para que eu vou comprar esse kit, né? Cinco canetas, tudo igual, ponta fina e preta, né? Justamente por isso. Os acabamentos do desenho podem precisar de tamanhos de pontas diferentes, né? O ponto que eu gosto mais fina, eu uso essa. E onde eu gosto mais, uma ponta mais grossa, eu uso esse daqui. Aqui é 0.5 de novo. Aqui já virou o jodalzinho do papai. Certo? E aí, por exemplo, quando eu quero... Bom, aqui dá para usar 0.5, né? Vamos usar 0.8 para pintar para ver. Ah, dá para usar 0.8. Aqui na pontinha, ó, ela já está preenchida, né? Então, eu não vou precisar chegar até o final ali. Gente, eu vou deixar esse kit de caneta nos meus materiais prediletes aqui já, viu? Tchê! Agora, eu vou usar para o cabelo a 0.8, porque eu posso fazer com um ponto mais grosso. E aí, vocês vão ver que depois eu vou pegar, ó, para fazer de novo o contorno. Então, eu vou deixar ela mais... O ponto mais grossinho. E isso é importante, gente, porque você dá uma cara diferente para o desenho. Eu não fico com aquela linha simples, né? Antigamente, quando eu não tinha essa técnica, eu usava muito isso. Eu usava a caneta simplesmente e achava que estava maravilhoso, né? Eu vi outros desenhos e eu falava, mas caramba! Fica um acabamento diferente, né? E, às vezes, a gente não percebe que é o traço que faz a diferença. O tamanho do traço, né? A largura que você está deixando para o traço. E faz total diferença, porque dá mais movimento para o desenho, né? Deixa eu pintar rapidinho para vocês verem. Tchê! Então, é isso. Usei as canetas, fiz a finalização, como eu mostrei para vocês. E vou fazer o seguinte, vou pegar a câmera agora, para mostrar mais de perto os detalhes do desenho e o que eu fiz, ó. Então, como vocês podem perceber, quando tem uma pontinha mais fininha assim, ó, eu uso a ponta mais fina e depois faço a parte interna mais grossa. E quando tem pontas mais grossas assim, ó, e principalmente quando é contorno ou quando é parte... ou quando é a parte do rosto interna, eu uso, geralmente, uma caneta mais grossa, porque aí eu consigo dar um acabamento um pouco menos delicado, certo? Então, é isso. Bom, o que eu posso falar desse kit de canetas, gente? Deu um match. Deu um matchzão. Eu adorei. Achei incrível o kit. Vou usar pra caramba. Já está na minha listinha de materiais preferidos aí. Então, se vocês puderem, tiverem a oportunidade, comprem esse kit da Uni, porque a caneta é muito boa e vale muito a pena. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado alguém aí. Se ajudei alguém ou se vocês já usam essas canetas, escrevam aqui embaixo. É isso, pessoal. Até mais. Tchau!